Boulos, quando você fala, não vamos fazer frente com o bolsonarista, mas e com o ex-bolsonarista? Porque eu entendo que se o Bolsonaro ganhou em 18, para ganhar do Bolsonaro, você tem que atrair uma parte dos votos do Bolsonaro, né? Mas veja, existem figuras que apoiaram o Bolsonaro, votaram no Bolsonaro e declararam voto em Lula, né? Existem várias dessas figuras. Agora, uma frente, ela tem que, nesse caso, defender a democracia, mas numa eleição, você não fala só contra quem você está. Numa eleição, você apresenta um projeto, uma esperança para o país. Sabe, eu vejo essa história, o Lula se reuniu com o empresário, o Lula se reuniu com o agronegócio, o Lula se reuniu com a Faria Lima. O que que querem? Querem que o Lula assuma a agenda do Paulo Guedes? Bom, aí não dá, né? Se o Lula é para ser presidente do Brasil, é justamente para...